Música É o dia em que estamos a homenagear aqueles que todos os dias nos protegem E o Conselho do Seixal tem muito orgulho nos seus bombeiros Porque temos bombeiros altamente qualificados Que diariamente protegem a nossa população Eles são uma peça fundamental da nossa sociedade O dia é importante mais que não seja para a própria sociedade Lhes dar o reconhecimento que eles tanto merecem O dia municipal do bombeiro é o dia onde nós realmente somos reconhecidos pelo nosso trabalho É um dia gratificante para nós E é o dia que nós, Bombeiros de Amora, sentimos algum orgulho em vir representá-lo É bom também as pessoas lembrarem-se de que a gente está cá e que estamos a servi-los Este dia é importante na medida que a população convém estar connosco E apoiar-nos também, porque é o nosso dia É um reconhecimento de um ano de trabalho muito árduo Dar aqui uma palavra especial, porque para mim deixou-me muito orgulhoso De ver tantos jovens a ingressar nas nossas corporações de bombeiros É um orgulho eles estarem nesta equipa Porque eles passam valores aos nossos filhos que a gente em casa não consegue E é importante porque é para a vida Demonstra bem que os nossos jovens têm valores muito grandes Que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Conselho E demonstra pela adesão que o Conselho do Seixal Também a nível da Proteção Civil tem um grande futuro Uma belíssima iniciativa da Câmara, parabéns E demonstra bem que o Conselho do Seixal E demonstra bem que o Conselho do Seixal E demonstra bem que o Conselho do Seixal E demonstra bem que o Conselho do Seixal